Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz, tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar, de você quer saber, te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar, pra Salvador, esquece, eu não gosto de valor Se fez uma cozinha maior, pra ajudar a família horrível, esquece, já tá fora, é bem melhor Joga a mãozinha pro céu aí, bom! Recinto, de oito em oito horas, uma dose de amor, já tomei, funcionou E eu sou paciente, coração, meu motor, coração Recinto, de oito em oito horas, uma dose já te amou Já tomei, funcionou E eu sou paciente, coração, meu motor Beste hoje eu ganho, não sinto mais uma falta Beste hoje eu ganho, não sinto mais uma falta Se a Caldas canta e vem assim Vem lá, se o verão